São três tamanhos diferentes de aduelas, que são essas estruturas de concreto pré-moldado e que serão usadas para substituir pontes de madeira ou construir passagens. O governo de Goiás comprou inicialmente 44 mil unidades, que serão distribuídas para todos os 246 municípios goianos. Todas as pontes de madeira das Geós, nós vamos substituí-las. Todas as pontes de madeira nas Geós de Goiás, nós vamos substituí-las por aduelas ou pontes de concreto. E os prefeitos e prefeitas vão contar com todo o apoio. Até mesmo aqueles pequenos municípios que pensariam como é que eu vou colocar lá, então os prefeitos terão que fazer o berço, a cabeceira e serão colocados no local. As estruturas farão a diferença em municípios como o Caldas Novas. 80% das pontes da cidade são de madeira. A gente sabe que toda a logística de transporte no meio rural foi mudada. Hoje nós temos os bitrens, transportam de 40 a 60 toneladas. Nós temos as colheitadeiras, as máquinas agrícolas, que elas aumentaram a largura para dar mais produção, mais efetividade ao agronegócio. E temos também o transporte escolar, que os ônibus percorrem a zona rural, buscando os nossos alunos até a cidade. Então essas pontes vêm em boa hora. Goiânia também receberá um conjunto de aduelas. Goiânia também tem muitos córregos, muitos córregos inclusive que impedem ligações de bairro entre bairros. E isso faz com que o cidadão que usa o teu veículo, ele na vez tem que andar 3, 4 quilômetros para chegar em casa, sendo que uma duela dessa, ou duas ou três, ajuda a fechar um córregos desse, fazer a passagem. A compra das estruturas está dentro do programa de governo Goiás em Movimento. O projeto tem parceria de várias entidades, entre elas a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, a FAEG. A Federação tem todas as pontes do Estado levantadas, todas, todas elas. E é claro que com a necessidade que os prefeitos tiverem, a Federação vai dar apoio. Mas eu quero dizer mais, esse é um projeto inovador no Brasil, é um projeto que nós, do setor agropecuário, sonhamos há vários anos. A ação conta também com o apoio do Legislativo Federal. A gente sabe que a chuva vem e cada vez as chuvas mais torrenciais, elas têm destruído essas pontes. Então isso tem trazido mais respeito, mais dignidade à pessoa humana, ao produtor rural, à pessoa que vive no campo. As estruturas de concreto são fabricadas aqui em Goiânia e levadas já prontas até o município. Assim, segundo a Goinfra, a cidade ganha tempo. Uma ponte de 10 metros, por exemplo, com a base e a cabeceira já prontas, pode ser construída em até um mês. 90% dos casos se atende com pontes até 10 metros de extensão. Então é para esses casos que vai resolver. 90% dos casos pode ser resolvido com a duela. O valor do programa total, cada duela é em torno de 8 a 9 mil reais, totalizando em torno de 200 milhões de reais o programa todo. Não é para ficar a duela lá no canto, não. A política nossa é o seguinte, ao ser entregue, nós vamos entregar 100 a duela para cada prefeito ou prefeita. E é para ser instalada.